Olá, meus amores! Como vocês estão? Gente, vamos pintar essa flor com pula, gente, mais a folha. Primeiro, a gente vai começar com a folha, tá? Vou pintar ela com duas cores, ó, usando esse verde oliva. Vou preencher a minha folha todinha com esse verde oliva. Depois de preenchida, a gente vai vir com o verde e musgo claro, gente, fazendo o brilho, ó. Desse jeito, de dentro pra fora, ó. Meu pincel é da Condor, número 10, 421, tá? E aqui do lado, desse lado aqui, é de dentro, de fora pra dentro, tá? E aqui, de dentro pra fora. Aqui a gente dá uma pincelada. Já tá pronta a nossa folha. Quando ela seca, ela debota um pouquinho. Então, a gente vem refazendo tudo de novo, só a cor mais clara, tá bom? Fazendo desse jeito aqui. Agora, gente, a gente vai passar pra flor. Aí, gente, eu usei a cor lilás, ó, um monte de tinta no meu pincel. Vou cobrir essas duas pétalas aqui, ó. Fazer o preenchimento com o mesmo pincel número 10, tá bom? Você adapta o pincel que você tem, que você já pinta com ele. Ó, vamos preencher tudo esse, nossas pétalas. Pétalas preenchidas, agora a gente vai vir com o violeta, tá? Essa é a lilás, né? E agora, a gente vem com a violeta, ó. Fazendo desse jeito, pegando um pouco de tinta por vez. Acabar, você volta e pega novamente. Vamos separar as pétalas. Ó. Esfumando bem. Ó. Aqui, ó. Aí, aqui, tem uma dobrinha. Você vem, ó. Debaixo da dobrinha. E aqui, ó. Muda o pincel pra um pincel menor, tá, gente? Nessas áreas. Vou pegar daqui a pouco. Se não der certo, eu vou... Eu aconselho vocês a pegar um pincel número 4 ou número 6. Pra você tá fazendo isso aqui, tá bom? Essa nevurinha aqui, você pode fazer com filete. Se você não conseguir fazer com esse. Ó. Você vai fazendo isso. Fazendo essas nevurinhas. Ó. Ela é um pouco inclinada pra dar movimento à pétala, tá bom? Ó. Agora, vou lavar o meu pincel com o branco, ó. No cantinho do pincel, eu coloquei um pouquinho de água pra ele ficar molinho. Mas não escorrendo água, tá? Mas uma textura que seja macia, sabe? Fique fácil de deslizar no tecido. E aí, você vai fazendo dessa forma aqui por cima, tá vendo? Ó. Aí, você vem... Nessa bordinha, colocando esse branco. É bem simples de fazer essa flor. Ó. Fazendo desse jeito. Aí, aqui, ó. Vou preencher essa pétala central com esse lilás. Depois de preenchido, você vai pegar o seu pincel, vai pegar na pontinha, no cantinho do pincel. E vai fazer a dobrinha que tava aqui, hein? Pega a tinta. É... De cada... Um pouco de cada vez, tá? Ó. Agora, você vem com o branco. Ó. Fazendo isso aqui. E fazendo aqui, ó. E agora, a gente vai fazer isso. Vai passar pro miolinho. Agora, eu peguei o meu pincel número 4, que aqui é uma... A área pequena, né? Com o meu amarelo ouro, eu vou preencher. Com o meu caramelo, eu vou fazer o sombreado. E com o branco, eu vou fazer uma luz. Feito isso, eu peguei o meu rústico e vou fazer, ó. Os raminhos. Pode ser o sépia, tá? E você pode também fazer com o filete. E com o pincel filete, a gente vai fazendo a batidinha. Fazendo as sementinhas. E ficou assim, gente, a dica de hoje. Se inscreve pra mais dica. E assim, gente, a dica de hoje. E assim, gente, a dica de hoje. E se inscreve pra você. Eu já john, gente, a dica de hoje. E assim, gente, a gente vai fazer a gente aí. Você também a dica.